Seu período de descanso, o Papa Francisco voltou a fazer a habitual catequese das quartas-feiras. A meditação de hoje foi sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, recebendo peregrinos do mundo inteiro na audiência geral, o Papa Francisco retornou às atividades oficiais depois de um mês de descanso e recolhimento. Durante a catequese, o Papa lembrou da passagem de Atos dos Apóstolos, em que João e Pedro ajudam na cura de um paralítico. Lembrou da importância da Igreja de dar o nome de Jesus, a sua maior riqueza, para aqueles que necessitam. Continuando a catequese do livro de Atos dos Apóstolos, o Santo Padre fez um paralelo entre a ação dos apóstolos, nesse episódio da Escritura, e a ação da Igreja de hoje, diante das paralisias existenciais. É ela que dá ao homem a possibilidade de levantar-se de suas paralisias e voltar a andar ao encontro de Deus. O Conselho Vaticano II nos ensina que a Igreja é sacramento de salvação, lugar de libertação e cura, disse o Papa. No encontro dos fiéis com o Santo Padre, de uma nova forma a cena bíblica meditada se repete mais uma vez quando os fiéis podem sentir o conforto e o ânimo que comunica a presença de Pedro através da figura do Papa. O que mais me marcou foi precisamente que, sendo o nosso Papa, ele é um pastor de verdade, e o pastor está entre as ovelhas. Me marcou que muitas vezes ele comentou, sabemos que é aquilo que ele prega, A Igreja é aquela que acompanha e que levanta ao que está perdido, ao que está caído. É a Igreja que eu amo e que a mim mesmo me levantou, e eu faço parte dele. A Igreja que a mim mesmo me levantou. Vir aqui toda vez é uma grande emoção. Toda pessoa deveria vir ao menos uma vez na vida. É uma ajuda para andar adiante com as dificuldades do cotidiano. O Papa saudou e abençoou as pessoas que também vieram em busca da ajuda de Deus em situações de dificuldade. Entre tantas, Gianni é alguém que veio em busca de um milagre, a graça da cura do seu filho. Foi uma experiência muito bela vir do Peru até aqui. Queríamos vir para abençoar o meu bebê, que está em tratamento por causa da leucemia. E graças a Deus, pude ver o Papa.